O CD de maior sucesso da atualidade chegou Em sua décima edição Agora você vai dançar ainda mais com os hits que estão contagiando a sua vibe CD tá na mídia, AC, volume 10 Especial 4 anos Bye, 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 DJ Neto E, 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 e se detona Tá na mídia, AC, volume 10 Acesse DJneto.tk E tá na mídia, AC, ponto com, ponto BR DJneto, e se detona Salve, salve, galera, DJ Gilberto na área Presta atenção, hein Eu também tô por aqui no CD, tá na mídia, AC, pro meu brother DJ Neto Grande abraço do DJ Gilberto Não esquece não, hein É o bicho Tá na mídia, AC, volume 10 Especial 4 anos Bye, DJ Neto E se detona Tchau, 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 tchau Baby, I tried to make you decide Even if I know that you won't, don't know why A lonely night Wish you by my side Looking for your smile and it's gone And I don't know why I know it hurts If it's a lot Just ask for me And I'll be there for you I'll be your sorrow In the night Tell me what it's going on Este é o que tá na mídia, AC I wanna see you dance Just feel your body Let me taste the rhythm Come into my body Feel your body Feel the body So everybody come on I wanna see you dance Just feel your body Let me taste the rhythm Come into my body Feel your body Feel the body So everybody come on Baby, I tried to make you decide I know that you're the only one for me I tried I know that you're the only one for me I tried Baby, I tried Baby, I'm calling you I wanna see you dance Just feel your body Let me taste the rhythm Come into my body Feel your body Feel your body In the body So everybody come on I wanna see you dance Just feel your body Let me taste the rhythm Come into my body Feel your body Feel the body So everybody come on I wanna see you dance Let me taste the rhythm Let me taste the rhythm I wanna see you dance Yes, feel your body Let me taste the rhythm Come into a party Feel your body Feel your body So everybody come on I wanna see you dance Just feel your body Let me taste the rhythm Come into a party Feel your body Feel your body So everybody come on We'll go to a party We'll go to a party Música 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 Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Vai, DJ Neto e se detona 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 I like that Ma'am, I'ma come over here I got a little move I wanna show it to you So step on up and remove your pants Show me what you got so juicy I like that girl I like that girl I like that girl I like that girl I like that Música Música Ternos Tato Music, não pare de ouvir Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Música 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 Ela joga o cabelo, vai Ela desce até o chão Ela vai se inclinando toda Esse é o ritmo dos irmãos Ela dá pra nós que nós é patrão Olha o ritmo Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Ele me quer porque eu sou patrão Ele me quer porque eu sou cheirosa Ele me quer porque eu sou um tesão Ele me quer porque eu sou gostosa Ele me quer porque eu sou um tesão Vem, vem, meu negão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 meu negão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Olha o ritmo Ele me quer Eu sou patrão Ele me quer Eu sou cheirosa Ele me quer Eu sou um cesão Ele me quer Eu sou cheirosa Ele me quer Eu sou gostosa Ele nem quer por seu pesão Vem, vem, meu negão Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 meu negão Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vocês tão ouvindo aqui na mídia Se envolvendo em pés Esse que é show The Ears Opa, oi, 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 oi DJ, Neto Elas estão reclamando, olha aí mesmo, a culpa é de vocês Praqueles que metem que vem coelho, igual galo sertanejo Tem que fazer ela gozar, tem que tirar ela do queijo Tem que fazer ela gozar, tem que tirar ela do queijo Entendeu? Não entendeu, entendeu? Não entendeu Se não sabe eu ensino, olha só Tem que beijar o pescoço na perereca, dá um beijo Tem que fazer ela gozar, tem que tirar ela do queijo Tem que fazer ela gozar, tem que tirar ela do queijo Não vou ensinar de novo, hein? Eu não vou ensinar de novo, hein? Mais uma vez, preste atenção, ó, tá, preste atenção, ó, tá, preste atenção Então tocando ciririca, igual viola do sertanejo Tem que fazer ela gozar, tem que tirar ela do queijo Tem que fazer ela gozar, tem que tirar ela do queijo Oh, meu Deus do céu Atenção coelhinho, ô, galho sertanejo Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Elas estão reclamando, olha aí mesmo, a culpa é de vocês Daqueles que metem que nem coelho, igual galo sertanejo Tem que fazer ela gozar, tem que tirar ela do queijo Entendeu? Não entendeu? Se eu não sabe eu ensino, olha só Tem que beijar o pescoço na perereca, dá um beijo Tem que fazer ela gozar, tem que tirar ela do queijo Tem que fazer ela gozar, tem que tirar ela do queijo Não vou ensinar de novo, eu não vou ensinar de novo, mais uma vez Fecha atenção, fecha atenção, fecha atenção Então tocando ciririca, igual viola de sertanejo Tem que fazer ela gozar, tem que tirar ela do queijo Tem que fazer ela gozar, tem que tirar ela do queijo O meu Deus do céu Atenção coelhinho, o galho sertanejo O meu Deus do céu Elas não querem saber de compromisso Elas tão a procura de aventura As tarada As tarada As tarada Faz até amor na rua Rebola, pisco o olho e faz cara de safada Vai safada Vai safada Vai safada Vai safada Vai safada É bola, pisco o olho e faz cara de safada Vai safada Vai safada Vai safada Elas não querem saber de compromisso Elas tão a procura de aventura As tarada As tarada As tarada As tarada As tarada Faz até amor na rua Rebola, pisco o olho e faz cara de safada Vai safada Vai safada Vai safada Vai safada Vai safada Vai safada Rebola, pisco o olho e faz cara de safada Vai safada Vai safada Vai safada Vai safada Vai safada Rebola, pisco o olho e faz cara de safada Vai safada Vai safada Vai safada É bola, pisco o olho, tem cara de safada, 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 safada Começou aquecimento, 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 aquecimento Aquecimento, 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 aquecimento Preprepara pra sentar Preprepara pra sentar Preprepara pra sentar Prepara mulher Prepreprepara pra sentar Preprepara pra sentar Preprepara pra sentar Posso abusar só um pouquinho? Quem se libertou levanta as duas mãos e vem assim ó Hoje eu vou pegar geral Hoje eu vou pegar geral Hoje eu vou pegar geral Agora aguenta hein Hoje eu vou pegar geral Hoje eu vou pegar geral Ninguém mandou você mexer comigo hein mulher Vocês tão ouvindo o차� porta na mídia Se rolo em pés Space fechal Three years Ray Armenian Blue Russian DJ mighty 之後 Começou aquecimento, 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 aquecimento... Prepara mulher, prepara mulher Preprepara pra sentar, prepara pra sentar, prepara pra sentar Posso abusar só um pouquinho? Quem se libertou levanta as duas mãos e vem assim ó Hoje eu vou pegar geral, hoje eu vou pegar geral, hoje eu vou pegar geral Agora aguenta hein, agora aguenta hein Hoje eu vou pegar geral, hoje eu vou pegar geral, hoje eu vou pegar geral Ninguém mandou você mexer comigo hein mulher Tchau, 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 tchau